Diante da ameaça terrorista, os aeroportos trabalham com um verdadeiro arsenal de segurança, reforçado a cada ataque desde 11 de setembro de 2011. Os passageiros passam por um controle no embarque. A identidade e os bilhetes são verificados. Câmeras de segurança mostram as filas e permitem à polícia analisar comportamentos suspeitos. A técnica de profiling, que procura por traços de nervosismo, já é usada em alguns aeroportos, além da tecnologia de reconhecimento facial. As malas são revistadas para garantir que não levam objetos pontiagudos, inflamáveis ou com mais de 100 ml de líquido. A bagagem de mão passa pelo raio-x à procura de explosivos ou objetos perigosos. Muitas vezes também é revistada manualmente. O passageiro passa então pelos detectores de metal e pode ser feita uma revista manual. Vários países, como os Estados Unidos, utilizam escâneres corporais. Agentes aeroportuários também passam pela segurança e precisam de crachais especiais para acessar uma área restrita. As permissões são checadas regularmente e afastados os suspeitos de radicalismos. Policiais federais usam cães farejadores. A bagagem despachada também passa pelo raio-x e pelo rastreamento de produtos químicos. Uma revista humana é feita se necessário. O acesso à pista é monitorado e protegido. Cada avião que chega é descarregado, esvaziado e limpo por equipes autorizadas. As portas podem ser seladas. Na Europa e Estados Unidos, as regras são muito rigorosas. Em alguns casos, é feita uma busca completa em voos vindos de áreas sensíveis ou de países com segurança menos exigente.